Agora você sempre foi uma mulher muito sexy, muito bonita, exótica, diferente, sempre foi uma, sempre chamou muita atenção e sempre teve uma sensualidade aflorada, a gente sabe, sempre foi uma, você nem percebia as vezes, né? Eu não sei do que você, eu nunca soube o que vocês estavam falando. Você nunca soube? Porque assim, não, eu sempre, eu... Ah, é que é simpática. Não, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Não, porque assim, até você falou uma das declarações lá, né, o negócio de que me exploravam sexualmente, assim, quando eu fiz o filme Paraíba e Mulher Macho, as cenas eram incríveis, porque é um filme sobre política, né, mostrando como o sexo e o amor podem afetar a história. Bom, já vi de Cleópatra, etc. É, exatamente. E aí, é, porque a Revolução de 30 aconteceu por causa de um grande amor de um político por essa jornalista dos anos 20, que era super revolucionária, entendeu, andava de calças compridas de homem, mandou cortar e eu cortei o cabelo a la garçona em cena, alfabetizava pescadores, lutava pelo voto feminino, não sei o que, não sei o que lá, e tem esse grande amor. E tem cenas lindas, né, deles, cenas de amor, por isso que eu fiquei preocupado, então tem uma, na lua de mel, os dois nus se transando em cima de um cavalo, na beira da mar, sabe, o cavalo andando lindo, com a crina assim, os dois nus, então, assim, é, mas por que eu falei isso mesmo? A gente estava perguntando da sensualidade. Ah, da sensualidade, aí, logo em seguida, eu fiz Playboy, e assim... Vendeu muito já, Playboy? Como? Vendeu muito? Vendeu. Porque Playboy, naquela época, era um glamour, era um glamour, mas assim, não era aquele, aquele, como a Fernanda que fala, a Fernanda Lima, ela fala, porque assim, o sonho da casa própria já foi o sonho da casa própria também, já passou essa fase também. Hoje em dia não tem mais atrizes fazendo, mas teve uma época que as atrizes todas começaram a fazer. Mas a milha dos anos 80, final dos anos 80, 90. Quando eu comecei, não me pagavam muito bem. Ah, não? Não, não me pagavam muito bem. Então, assim, é, e aí, depois disso, aí começou, porque as pessoas falam assim, a sua sensualidade, eu, quando eu falo, não é, não é hipocrisia, não é, que eu não sei do que estão falando, porque parece que eu faço alguma coisa. Sim, quando é uma coisa natural que acontece. Eu acho que é porque eu amo a vida, esse amor pela vida, entendeu, pela natureza, eu sou uma força, eu me considero uma força da natureza, e tenho um lado animal muito forte em mim, né, esse instinto, as coisas instintivas, as coisas, sabe, eu sou muito física também, além de ser espiritualizado e tal, então, é, isso passa essa força, essa energia. E a sua simpatia, que você também sempre teve esse sorrisão, que quebra qualquer um, não é verdade? Você sempre teve esse sorrisão extra.